Ela diz que é delicada, ela diz que é uma princesa Então antes de transar, vou te perguntar no inferta Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Ela diz que é delicada, ela diz que é uma princesa Então antes de transar, vou te perguntar pra tu me enfeita Então antes de transar, vou te perguntar no inferta Tu quer fuder no escurinho, ou fode pra luz acesito? Apaga a luz pra fuder, no claro ela não gosta Apaga a luz pra fuder, no claro ela não gosta No escurinho você toma sequência de soca-soca No escurinho você toma, 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 toma No escurinho você toma, 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 toma No escurinho você toma sequência de soca-soca No escurinho você toma, sequência de soca-soca No escurinho você toma, 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 toma No escurinho você toma, 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 toma No escurinho você toma, 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 toma Quando apaga a luz é gabutaria, começa Quando apaga a luz é gabutaria, começa Começa, começa, começa Tu quer fuder no escurinho, ou pode tá a luz acesa Esse é meus mano top, tios cara é o bagulho doido Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi